Olá, eu sou a professora Roberta, estou com vocês para mais uma aula de matemática. Tudo bem com vocês, terceiro ano? Eu espero que sim. Tá vendo que hoje o nosso cenário está todo lindo, todo rosa, em respeito, né, à semana de pre... a semana não, ao mês de prevenção ao câncer. Então avise aí para quem mora com você para fazer os exames e se cuidar. Se cuidar, se prevenir do câncer e também da Covid-19 que ainda não passou, tá? Mas se Deus quiser, em breve nós estaremos todos reunidos na escola, se Deus quiser. Então vamos lá? Para hoje, nós estudaremos uma revisão, então presta bastante atenção aqui, porque essas atividades que eu vou passar hoje, elas não estão na apostila, tá bom? Mas são situações, problemas e algoritmos bastante necessários, ok? Então vamos lá. Nossa rotina de hoje, nós temos revisão de conteúdos, resolução de situações, problema, resolução de algoritmo, ou seja, as continhas de adição, subtração, multiplicação e divisão. E vocês terão tarefa que não estão na apostila, né, estarão na videoaula e a professora também vai encaminhar para você depois. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos começar com situações, problema. Então para resolver uma situação, problema, é muito importante que nós façamos a leitura bem atenciosa do problema. Então acompanha comigo. Luan está guardando dinheiro para fazer um passeio com seus pais logo após acabar a pandemia de coronavírus. No mês de agosto, ele guardou R$ 57,80. No mês de setembro, conseguiu guardar R$ 39,50. Quantos reais Luan conseguiu guardar ao todo nesses dois meses? Então aqui, o problema, ele traz uma história que nós precisamos analisar, né, e números importantes para que nós podemos trabalhar. Mas às vezes nós não precisamos utilizar todos esses números, tá? Então reparem bem que tem um grifo. O que é um grifo? É uma linha, olha, embaixo de partes muito importantes do problema. Quando você for resolver, você pode fazer também, tá? Não nesse momento, porque não tem na postila. Mas você precisa fazer quando você tiver um papel, uma atividade em folhinha ou no seu material, tá? Então vamos lá. Em linguagem matemática, nós temos R$ 57,80, né? Porque como está escrito lá ao todo, nós precisamos contar tudo junto. Então essa operação é a adição. Então o nosso sinal é o mais. Mais R$ 39,50. Essa nós já resolvemos bastante, né? E nós vamos usar aquele quadriculado para alinhar. Então vamos lá. R$ 57,80, mais R$ 39,50. Passa o traço e vamos somar. Zero mais zero, zero. Oito mais cinco, treze. Lembrando que eu preciso reservar lá em cima o um, tá vendo? Porque ele não pode ficar ali no mesmo quadradinho. Nove mais um, dez. Mais sete, dezessete. Então o sete eu vou colocar aqui e vou subir novamente. E continuar a minha adição. Cinco mais um, seis. Mais três, nove. E o símbolo nós precisamos copiar também, tá? R$ 97,30. Agora nós já temos que colocar a resposta. Mas como geralmente nós nos esquecemos, retorna na pergunta para elaborar melhor a resposta. Então vamos lá. Quantos reais Luan conseguiu guardar ao todo nesses dois meses? Então vamos lá. Luan conseguiu guardar ao todo R$ 97,30. Viu que é simples? Continuando. Agora o dois. Edgar também economiza dinheiro para guardar. Então ele vai juntando, depois ele guarda. Ele tem uma poupança com R$ 750,80. Deste valor, ele vai tirar, olha a palavra importante, R$ 265 para emprestar para sua mãe. Quantos reais ainda vão sobrar na poupança do Edgar? Aqui nesse problema, tem algumas palavras que, conforme a nossa experiência, já vai nos dizer que operação nós precisamos realizar. Olha, ele tinha um dinheiro que ele guardava, né? E deste valor, ele vai tirar. Então olha essa palavra, tirar. Quando eu tiro alguma coisa do todo, vai restar sempre menos, tá? E depois na pergunta tem, ó, vão sobrar, né? Ou seja, significa que eu tirei alguma coisa de um tanto, vai sobrar um tanto menor. Então, qual é a operação? Isso, pontinha de menos. Muito bem. Então vamos lá. Em linguagem matemática, R$ 750,80. Lembrando que a vírgula separa reais de centavos, tá bom? Menos R$ 265,00. E aqui tem o zero, zero, porque eu não tenho centavinhos aqui. Então agora nós vamos usar o quadriculado. Se você já entendeu como se resolve, você não precisa quadricular o espaço, tá? Mas precisa alinhar bem os números. Passa o traço e vamos subtrair, ou seja, tirar. 0 menos 0, 0, 8 menos 0, 8, 0 menos 5. Aqui começa, né? Aquele trabalhinho que nós já estamos acostumados também, que é pegar emprestado, ou fazer o desagrupamento dos 5, ou a destroca, né? Então eu vou pegar aqui uma dos 5, vai ficar valendo 4, passo pra cá. Agora eu tenho 10 pra tirar 5. É suficiente, ainda sobram 5. Tenho 4, preciso tirar 6 também, não é suficiente. Tenho que fazer o mesmo esquema daqui. Vou buscar aqui um recurso, tiro 1, fica valendo 6. Vou passar pra cá, agora eu tenho 14. Professora, por que aqui você colocou 1 e não ficou 5? Porque aqui eu não estou somando. Eu estou passando pra cá, olha, uma outra ordem, tá? Agora eu tenho 14, tiro 6 e ainda restam 8. E 6 menos 2, 4. Copia o R e o cifrão. 4, 4,85 reais e 80 centavos. Retornamos lá na pergunta. Quantos reais ainda vão sobrar na poupança do Edgar? Agora eu sei elaborar a minha resposta. Ainda vão sobrar 4,85 reais e 80 centavos. Ou também sobrarão, tá? Você pode utilizar esse joguinho de palavras. Viu que simples? A dica é, leia. Às vezes, mais de uma vez, se você não conseguiu entender, vai grifando as informações importantes. Tudo bem? Continuando. 3. A tia da Tereza vende picolés. Quando sai para vender, leva o carrinho com 185 picolés. Em 4 dias, ela vendeu todos os picolés de 3 carrinhos. Quantos picolés a tia de Tereza vendeu nesses 4 dias? Então, aqui, novamente, olha, onde tem esse grifo, são informações importantes. Mas nem sempre nós vamos utilizar todas as informações do problema. Às vezes, tem informações que só estão ali para confundir um pouquinho mais a nossa cabeça. E a gente tem que mostrar que sabe, tá? Então, vamos lá. Olha, o carrinho tem 185 picolés, né? E em 4 dias, ela vendeu todos os picolés, só que não foi de um carrinho só, foram de 3. Quantos picolés a tia de Tereza vendeu nesses 4 dias? Então, vamos lá. Linguagem matemática. 3 vezes 185. Por quê? Porque, olha aqui, 3 carrinhos, né? Será que esses 4 dias eu vou utilizar nesse problema? Então, vamos ver, né? Se nós precisaremos dele. Porque aqui fala uma quantidade de dias, olha. Mas aqui, já tinha falado, ó, em 4 dias, ela vendeu todos de 3 carrinhos. Então, não significa que em cada dia ela vendeu 3 carrinhos de picolés, tá bom? É nesse prazo todo ela vendeu os 3 carrinhos. Então, nesse problema, eu não vou utilizar essa informação, tá? Vamos continuar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, agora nós vamos colocar a nossa multiplicação alinhadinha aqui pra resolver. 185, que multiplica 3. Passo o traço e vamos lá. 3 vezes 5, 15. Eu preciso reservar esse 1 lá em cima, eu não posso colocar aqui, tá? Depois, 3 vezes 8, 24 mais 1, 25. Coloco 5 aqui e vou reservar o 2 lá em cima. Não se esqueçam disso, tá? Senão, vocês vão calcular certo e vai errar no final por um detalhe. 3 vezes o 1, 3. Mais 2, 5. Então, eu já tenho aqui um resultado, olha, o produto 555. Vou retornar na pergunta pra elaborar a minha resposta. Quantos picolés a tia de Tereza vendeu nesses 4 dias? Ah, já sei. Olha lá. A tia de Tereza vendeu 555 picolés nesses 4 dias. Olha lá o restante da resposta. Tudo certo? Continuando. 4. Maria está lendo um livro que tem 135 páginas. Ela já leu 49 páginas. Quantas páginas faltam para Maria terminar de ler o livro? Então, vamos analisar os grifos, olha. Livro tem 135 páginas. Uma informação preciosa pra nós. Ela já leu, ou seja, já passou, né? Os verbos no passado. 49 páginas. Quantas páginas faltam? Essa palavrinha faltam em matemática também nos dá um raciocínio de que eu preciso completar alguma coisa. Então, nesse caso, ela precisa completar a leitura. E ela já leu um tanto de páginas. Quantas faltam ainda para que ela possa terminar de ler esse livro? Então, não ficou simples de descobrir essa operação? Será que é de mais ou de menos? Será que é divisão? Então, presta atenção. Olha, se ela já leu um tanto, falta um pouco. Então, eu vou tirar o tanto que ela já leu da quantidade de páginas que o livro tem. E o que restar é o que falta para ela terminar esse livro, né? Então, já descobrimos a ideia desse problema. Olha lá. 135 menos 49. Por que menos, professora? Porque essas 49, ela já leu. Então, ela não precisa ler novamente. Agora, nós vamos organizar o nosso algoritmo aqui nesse quadriculado. E lembrando que se você já consegue sem alinhar aqui, ó, com esse quadriculado, tudo bem também. Então, vamos lá. 135 menos 49. Passo o traço para alinhar e vamos subtrair. 5, preciso tirar 9. Não é suficiente. Então, o que eu preciso fazer? Preciso buscar recurso aqui, olha, na dezena. Então, tem 3, eu vou tirar o 1, vai passar a valer 2. Esse 1 que eu tirei daqui, vou colocar aqui na unidade. Agora, eu tenho 15. Para tirar 9, ainda restam 6. Agora, eu vou subtrair a próxima ordem, a ordem das dezenas. Eu tenho 2 dezenas para tirar 4, não são suficientes. Então, eu vou buscar recurso aqui na centena. Vamos lá. Tiro 1. Como só tinha 1, restam 0. E vou passar para cá, para a dezena. Então, agora eu tenho 12 e vou tirar 4. E ainda me restam 8. E 0 menos 0, 0 mesmo, tá? Ou seja, agora nós já temos resposta. Mas nós precisamos voltar na pergunta para elaborar melhor essa resposta. Vamos lá? Quantas páginas faltam para a Maria terminar de ler o livro? Ah, agora eu sei o que são esses 86 aqui. Vamos lá? Faltam 86 páginas para a Maria terminar de ler o livro. Olha lá. A Maria terminar de ler o livro. Certo? Então, vamos para o próximo. 5. A professora Mônica levou 45 cartelas numeradas para usar num jogo que faria com seus alunos. Saudade, né, gente? De um jogo na sala de aula. As professoras também. Ela dividiu os alunos em 5 grupos e distribuiu igualmente as 45 cartelas entre eles. Quantas cartelas numeradas cada grupo recebeu? Nossa, professora, tem muitas informações aqui grifadas. Então, vamos analisar. Olha lá. 45 cartelas, né? Que é o total que a professora Mônica levou. E ela dividiu os alunos em 5 grupos. Então, ela vai pegar essas 45 cartelas e vai distribuir, né? Ou dividir igualmente. Porque se ela der um para um grupo a mais aí, né? A gente sabe que isso não dá certo. Tem que distribuir igualmente. Então, ela vai pegar as 45 cartelas e vai dividir em 5 grupos. Quantas cartelas numeradas cada grupo recebeu? E agora? Chegamos na divisão. Como a gente vai resolver esse problema? Olha lá. Em linguagem matemática, nós temos 45 dividido por 5, né? Total de cartelas dividido pela quantidade de grupos. Quantas cartelas cada grupo vai receber, será? Para nos auxiliar, nós vamos pegar nosso recurso, nosso repertório. Guarda essa palavra. Agora, a tabuada é o nosso repertório na divisão, tá? E ela é extremamente importante. Então, todas as vezes que nós falarmos distribuiu, dividiu, nós vamos utilizar o repertório que é a tabuada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar lá na tabuada dos 5, um produto 45, porque nós usamos no inverso aqui, né? Então, aqui, ó. Tabuada dos 5. Eu estou procurando o que mesmo? Eu estou procurando o resultado, um produto 45. Então, vamos lá, olha. 5 vezes 1, 5. Vou descendo. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ops! Encontrei. Então, você vai utilizar a sua tabuada aí para fazer a mesma coisa que a professora está fazendo aqui, olha. Encontrei o 45 lá na tabuada dos 5 e descobri que se eu dividir esse 45 por 5, é igual a 9. Então, eu já descobri. Olha que facinho. Ó, 45 dividido por 5. Olha lá. 45 eu já tinha aqui e o 5 também aparece aqui. Então, o único que sobra aqui, ó, nessa linha é a resposta que eu estou procurando. Igual a 9. Então, voltaremos na pergunta. Quantas cartelas numeradas cada grupo recebeu? Então, olha lá. Cada grupo recebeu 9 cartelas numeradas. Agora, fala a verdade, senão é fácil a divisão, né? Não precisa ficar assustado. Depois, nós vamos aprender a armar o algoritmo e vai ser bem legal. Tá bom? Por enquanto, nós utilizamos assim, com o repertório que é a tabuada. Tá bom? Vamos para o próximo. 6. Vitória tem 60 lápis de cor. Seu irmão tem 36. Quantos lápis de cor Vitória tem a mais que seu irmão? Olha, aqui eu tenho algumas informações, né? No grifo, olha lá. 60 lápis de cor, a quantidade que ela tem. O irmão dela tem um pouco menos. Significa que a Vitória tem mais lápis que o irmão. Mas quantos ela tem a mais? E esse a mais? Geralmente, nós pensamos assim, ah, vou somar, né? Falou a mais. Só que não. Na matemática, esse a mais significa que eu vou precisar pegar a maior quantidade e tirar o menor para descobrir o quanto de lápis ela tem a mais que o irmão. Certeza que o irmão foi reclamar para a mãe. E a mãe quer fazer tudo igual. Então, tem que saber quantos lápis ela tem a mais. Tá bom? Então, quando aparece assim, a mais, geralmente, na maioria das vezes, nós precisamos resolver uma continha de menos. Parece que fica contrário, mas é assim mesmo. Então, vamos lá. Em linguagem matemática, 60 menos 36. Então, agora vamos armar o algoritmo. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. 60 menos 36. Passo o traço, vamos lá. Como eu não consigo tirar 6 de zero, vou usar o recurso, né? De pegar aqui, na dezena. Fica valendo 5. Passo 1 para cá, agora eu tenho 10. 10 menos 6, 4. 5 menos 3, 2. Olha lá. Quantos lápis de cor, Vitória, tem a mais que seu irmão? Vitória tem 24 lápis de cor, a mais que seu irmão. Olha que simples também. Agora, chegou uma hora muito esperada que nós vamos resolver algoritmos, né? Mas a professora vai lá para a lousa. Com bastante atenção vocês aí de casa, porque não tem no material de vocês, tá? Temos aqui a operação. Nós temos, olha, uma, duas adições, duas subtrações, uma multiplicação e duas divisões. Lembrando que a divisão, por enquanto, nós utilizamos apenas com o repertório que é a nossa tabuada. Então, vamos lá? Para a lousa. 878 menos 525. Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena, unidade, de milhar. 878. Mais 525. Olha lá. 8 mais 5. Eu posso guardar o 8 na cabeça e contar o 5 na mão, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou colocar o 3 aqui e reservar o 1 lá em cima. 7 mais 1, 8, mais 2, 9, 10. Mesmo esquema. O 0 fica, subo 1 lá. 8 mais 1, 9, mais 5. Olha, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14. Conto 1, 2, 3, coloco o pontinho. Então, eu tenho 1.403. Tá bom? Olha, eu tenho aqui adição. Então, aqui é parcela, parcela e aqui é minha soma. Tá bom? Vamos para a próxima. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Agora, nós temos 1.623, 1.623 mais 37. Passo o traço para alinhar e vamos somar. 7 mais 3. Então, vou guardar o 7 na cabeça porque é o maior, 8, 9, 10. Então, vamos lá. Reservo 1 lá na dezena. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Agora, 6 eu não tenho com quem somar, né? 6 mesmo, 1, repito ele aqui. Então, eu tenho 1.623 mais 37 que é igual a 1.660. Olha que simples. Vamos para a próxima. Só que agora, nós temos subtração. Vamos lá. Unidade, dezena, centena. Então, nós temos 230 menos 186. Passo o traço e vamos subtrair. Eu tenho zero aqui, não consigo tirar seis. Então, eu vou ter que fazer aquele esquema de pegar emprestado, né? Ou fazer a destroca. Então, olha aqui. Vou tirar daqui, vou passar para cá e esse vai ficar valendo dois. Certo? Agora, eu tenho dez menos seis, quatro. E dois. Dá para tirar oito? Não. Então, eu vou ter que fazer o mesmo esquema. Pegar esse recurso daqui, ó. Coloco aqui. e o dois vai passar a valer um. Agora, eu tenho doze. Para tirar oito, eu também posso contar do oito até chegar no doze, ó. Oito, nove, dez, onze, doze. Restam quatro também. Aí. Um menos um? Zero. Então, 230 menos 186 igual 44. Vamos para a próxima. A próxima também é uma subtração, né? Mais uma continha de menos. Vamos lá. unidade dezena centena quinhentos e oito menos 89. Eu não posso colocar 89 aqui, viu? Terceiro ano, ó. Ah, tá vazio, eu vou colocar aqui. Preciso sempre começar da unidade. Ó, 89, ó. O nove fica aqui na unidade e na dezena o oito. Não tem centena, fica vazio. Continuando. Agora, eu vou tirar, né? Subtrair, continha de menos. Oito, preciso tirar nove. Não é suficiente. Mas, quando eu fui buscar recurso aqui, também não tinha nada. Olha a pobreza. Então, olha onde eu vou ter que buscar. Só que eu não posso do cinco emprestar aqui para o oito. Não posso pular uma ordem. Então, eu tenho que passar para cá. Olha, vou tirar um dos cinco que vai passar a valer quatro e empresto aqui. O zero vai passar a ser dez, né? Porque aqui, ó, ganhou uma dezena. Tiro daqui, passa a valer nove. Agora, eu passo para cá. Aí, dá certo. dezoito menos nove igual a nove. Nove menos oito. Um. E quatro menos nada. Quatro. Ou seja, quinhentos e oito menos oitenta e nove igual a quatrocentos e dezenove. Tá? Prestando bastante atenção aqui nesse recurso de pegar emprestado ou fazer a destroca ou desagrupamento. Agora, nós temos uma multiplicação. Uma continha de vezes. Unidade, dezena, centena. Duzentos e quarenta e seis. Que multiplica quatro. Vamos lá. Quatro vezes seis. Vinte e quatro. Então, olha como eu vou colocar esse vinte e quatro. Olha. O dois aqui e o quatro aqui. Eu nunca coloco dois números diretos aqui na unidade, tá? Um sempre eu vou reservar na próxima ordem. Agora, eu vou multiplicar o próximo. Olha. Quatro vezes quatro. dezesseis. Mais dois. Dezessete, dezoito. Mesmo esquema. Um aqui. Oito aqui. Quatro vezes dois. Oito. Mais um que eu reservei aqui. Nove. E já terminei a minha multiplicação. Olha que facinho. Né? Ó. Quádruplo de duzentos e quarenta e seis é igual a novecentos e oitenta e quatro. Ou quatro vezes duzentos e quarenta e seis é igual a novecentos e oitenta e quatro. Certo? E agora, nós temos, nós vamos voltar lá para a lousa, né? Do nosso monitor. Vamos colocar todos os resultados, os produtos, né? A soma, o total. E agora, presta bastante atenção aqui, olha. Cinquenta e seis dividido por sete e oitenta e um dividido por nove. Então, faremos este primeiro, tá? Professor, a gente ainda não resolve o algoritmo. Então, nós vamos utilizar o repertório, que é a nossa tabuada, e vamos procurar lá na tabuada do sete um produto cinquenta e seis. Então, vamos lá. Vamos ver onde fica melhor. Aqui, né? Olha só. Eu posso procurar de duas maneiras. Eu posso procurar na linha ou posso procurar na coluna. Então, ó, linha da tabuada do sete. Então, eu vou olhar todos os produtos que eu tenho aqui para encontrar o cinquenta e seis. Olha ele aqui. E aí, eu vou subir para descobrir qual é o fator. Oito. Então, eu tenho aqui, olha, cinquenta e seis dividido por sete é igual a oito. Ou eu posso também fazer assim, ó. Vou procurar na coluna. Está vendo? Vou procurar o cinquenta e seis. Encontrei. Agora, eu vou procurar o fator. Venho na linha reta, só que para a esquerda. Cheguei aqui, ó, na coluna. Oito. Ai, professora, mas você encontrou a mesma coisa. É porque eu olhei na mesma tabuada. Olhei na coluna e olhei na linha. Então, cinquenta e seis dividido por sete é igual a oito. E por último, nós temos aqui oitenta e um dividido por nove. Mesmo esquema. Vou na tabuada do nove procurar o oitenta e um. Aqui, ó, onde ele está. E vou em linha reta para procurar nove dividido, perdão, oitenta e um dividido por nove. Vou procurar. Encontrei o nove também. Então, oitenta e um dividido por nove, nove, né? Porque nove vezes nove é igual a oitenta e um. Certo? Aqui, nós vamos fazer multiplicações. Olha, calcule as multiplicações por dez, por cem e por mil, completando o quadro abaixo. Lembrando que é bem simples. A gente faz a multiplicação, por um, que o número se repete e a gente acrescenta a quantidade de zeros que aquele número tem. O dez só tem um zero. Então, quando eu multiplicar por dez, eu vou repetir o número, acrescentar um zero. Quando eu multiplico por cem, olha aqui, uma vez o cinco, cinco mesmo. E acrescento dois zeros. E se for por mil, uma vez o cinco, cinco, acrescento três zeros. E assim, se fosse por dez mil, tá? E continuando. Então, vamos lá. Completar o nosso quadro. Ó, cinco vezes dez, cinquenta. Se eu multiplicar por um, cinco vezes um, cinco. Acrescento um zero. Tá bom? E aqui, o mesmo esquema. Oito vezes dez, oitenta. Mas, se eu não sei assim, o que eu faço? Multiplico por um e acrescento um zero. Agora, presta atenção aqui no dez, olha. Cem. Por quê? Aqui, dez vezes um, dez. Acrescento um zero do dez. Então, como aqui tem um zero e aqui tem outro, ele fica com dois. Tá bom? E assim, com todos, olha. Cento e vinte, quatrocentos, porque aqui já tinha um zero e eu acrescentei mais um do dez. Por isso que tem dois. E o trinta e quatro, trezentos e quarenta. Por cem, é isso, só que eu vou colocar dessa vez dois zeros. Então, cinco vezes cem, quinhentos, vezes oito. Oitocentos. Reparem no dez. Dez vezes cem, mil. Por quê? O dez já tinha um zero, né? Acrescentei mais dois, foi para três. mil e duzentos, quarenta vezes cem, quatro mil. Lembrando que aqui já tem um zero e aqui tem dois. Então, no produto fica o três. E por último, três mil e quatrocentos. Agora, nós vamos multiplicar por mil, ou seja, nós vamos acrescentar três zeros. Tá? Olha lá. Cinco vezes mil, cinco mil. Oito vezes mil, oito mil. Dez vezes mil, dez mil, quarenta, ops, doze vezes mil, doze mil. Quarenta vezes mil, quarenta mil. E trinta e quatro vezes mil, trinta e quatro mil. Certinho? Agora chegou a hora da tarefa. Lembrando que vocês não têm na apostila, então vocês vão precisar treinar a mãozinha e copiar os problemas, tá? Então, aqui nós temos algumas situações, problemas, vocês vão resolver que nem a professora fez, elabora a resposta, grifa as informações importantes do problema com bastante atenção. Temos também a segunda parte da tarefa, que você vai armar os algoritmos, ou seja, as continhas. Usa a linha do caderno para ficar bem alinhado, tá? Um lápis bem apontadinho e capricha. Lembrando que na F e na G, como é divisão, vocês vão utilizar a tabuada, tá? Ah, não é para armar ainda, por enquanto. E você vai copiar esse quadro e vai fazer a multiplicação por dez, por cem e por mil, igual a professora explicou aqui. Tudo bem? Então, nós chegamos ao final de mais uma videoaula. Vocês vão fotografar todas as atividades, encaminhar para a professora ou professor da escola. Cuidem-se bem. Tchau. e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau.